Leila ainda consegue escutar o barulho das mordidas dos cachorros. Eu escuto as mordidas do pitbull próximo do meu ouvido, porque eles pulavam próximo do meu rosto e abocanhavam, né? Então eu escutava o ranger dos dentes deles e essa cena não sai da minha cabeça. E à noite eu tenho um pesadelo, igual mesmo no hospital, o pouquinho que eu cochilava eu acordava com o barulho das mordidas no meu ouvido. No último sábado, por volta de 8h30 da manhã, a Leila foi ao supermercado comprar alguns ingredientes para fazer um almoço de aniversário para o marido dela. Na volta, quando passava por esta rua, ela percebeu que no sentido contrário, ou seja, em direção a ela, vinham um homem e três pitbulls. Ela já ficou com medo. Tentou recuar ali andando um pouquinho para trás, mas não adiantou. Ela foi atacada por um dos animais. Eu avistei o rapaz com os três cães vindo e um cachorrinho tentou atacar o pitbull, mas eu acho que ele foi mais para brincar, só que o pitbull não estava para brincadeira. Quando eu vi, eu ainda tentei voltar de ré, porque na minha cabeça eu pensei, vai começar o ataque ao cachorrinho, vai virar aquela confusão dos cachorros, vai acabar sobrando para mim. Eu tentei voltar passinho lento para trás, mas não deu certo. Um já me viu, já veio, já mordeu aqui e aí soltou, mordeu a minha barriga também aqui, soltou e aí foi o mais violento, era o mais escurinho, o cinza. E aí ele veio já, eu tentando desvencilhar com a sacola, balançando os braços com a sacola e aí ele mordia, soltava, mordia, soltava. O rapaz veio correndo, tentou me ajudar pela frente de início, só que daí quando eu vi que ele não ia conseguir conter nenhum, imagina os três, aí ele ficou atrás de mim, gritando para eles pararem, pararem, tentando me ajudar, só que pelas minhas costas, porque de frente ele não conseguia mais. Essas imagens mostram o homem passeando com os animais. Um dos cachorros anda em cima do triciclo. Os outros dois caminham pela rua. Nenhum deles usa focinheira ou guia. Nem eu e nenhum dos vizinhos que presenciou a cena, ninguém nunca viu, nem ele, nem os cachorros. Nem passeando? Nem passeando. Vai fazer nove anos que eu moro aqui, totalmente desconhecido. No momento do ataque, um dos vizinhos escutou os gritos de Leila e abriu o portão para tentar ajudar. Foi o marido da Erenilde que conseguiu levar Leila para dentro de casa. Eu cheguei em casa e meu esposo falou que tinha uma notícia muito triste para contar. Isso que foi, amor, eu assustei, né? Aí ele foi e falou, né? Disse que tinha acontecido com a nossa vizinha, com os pitbulls, tinha atacado ela aqui na frente de casa. Aí ele falou as características, né? Do homem com os cachorros. Eu disse, eu vi. Ele passou lá, essa mesma pessoa. Depois do ataque, os pitbulls e o dono deles desceram a rua. Os animais ainda tentaram atacar outros dois homens. Gessivaldo era um deles. Na hora que ela gritou lá, o rapaz saiu aqui fora aqui, eu pensava que era uma briga de cachorro, né? Que estava brigando ali com outro cachorro. Dava para escutar os latidos. Dava, mas na hora que eu vi foi ela aí, os cachorros vão mordendo ela. Aí eu peguei uma faca aqui e saí. Na hora que eu saí, eu encontrei os cachorros ali já. Aí os cachorros botaram em mim aí, para mim me defender, né? Eles já vieram para cima de você. Foi, aí foi o jeito de eu tacar faca neles, porque se eu não reajo com uma faca, eles tinham me mordido. Depois disso, o homem e os animais desapareceram. Leila teve que dar pontos nos ferimentos e por pouco não precisou passar por uma cirurgia. Ela tem 1,52m de altura, quase o mesmo tamanho de um pitbull em pé. Eu não culpo os animais, eu fiquei chateada, eu até chorei no hospital, porque na hora do ocorrido, eu não sabia que tinha ocorrido o esfaqueamento dos cães. Eu fui saber depois, posteriormente. E eu chorei, sentida mesmo, porque eles não têm culpa. Eles não iam sair, eles mesmos pegar a focinheira e colocar neles, não iam pegar a guia e pôr neles. E o responsável foi o dono. O meu sentimento de revolta pelo dono. Mesmo traumatizada, Leila está aliviada, porque no dia do ataque, não estava com os filhos pequenos. Eu pedia, Senhor, muito obrigado pelo livramento, meus filhos não estão comigo. Muito obrigado, Senhor. Eu acho que o que me anestesiou na hora de eu não sentir mais dor, é porque eu estava conversando com Deus, agradecendo pelo livramento de meus filhos não estarem comigo.